Os organizadores do festival esperam um público de 10 mil pessoas neste fim de semana em Pirinópolis. No palco montado na Rua do Lazer, serão três grandes apresentações. Hoje o pessoal vai ter Zé Leduco, no show principal, amanhã em João Bosco, e no domingo, encerrando a parte da manhã, a Orquestra Filarmônica de Goiânia. O canto começou na quarta-feira, bem no dia em que uma forte chuva caiu em Pirinópolis. Houve danos em vários pontos da cidade. Esta escola estadual suspendeu as aulas por causa de uma infiltração na rede elétrica. Mas o maior estrago foi na região da ponte sobre o córrego Lava Pés, que transbordou. O problema da inundação aqui é antigo. Para resolver de vez esse problema, a prefeitura resolveu construir esse bueiro duplo de concreto. Esta obra foi orçada em pouco mais de 517 mil reais e estava prevista para ser concluída ainda neste mês. Mas com esses estragos, vai levar um pouco mais de tempo e de dinheiro. Uma passarela de aço foi improvisada para permitir a passagem de pedestres. Mas os carros precisam usar um desvio. Tem algumas casas ali que ficaram com a estrutura suspensa, com um risco muito grande. Diante disso, a gente interditou uma residência e recomendou que as casas em volta, por estarem em áreas de risco, isso já não é de hoje, já é de muito tempo, que algumas casas ali tivessem que ser desocupadas. O dono desse bar, que faz divisa com a ponte, ficou frustrado. Ele esperava funcionar para aproveitar o movimento de turistas durante o canto da primavera. Fica ilhado aqui, fechado, ninguém passa aqui mais, prejudica demais a conta. A prefeitura informou que a obra deve ficar pronta só daqui a 15 dias e com um custo extra de 50 mil reais. A ponte fica na rua direita, que liga o centro histórico à parte oeste da cidade. Mas o secretário de turismo acredita que, apesar dos transtornos para os moradores, a interdição da via não deve ter impacto para os visitantes durante o festival. Pode vir para Pirinópolis, que nós estamos aí com a cidade completa, normal, as cachoeiras abertas para visitação e com muito calor. E muita música também para receber os turistas aí. E aí E aí E aí